Direto da cidade de Floriano, onde um homem foi esfaqueado pela própria esposa. A mulher foi presa em flagrante, viu? Vamos conferir aí os detalhes, vamos lá. Um homem identificado como Cícero foi esfaqueado por sua esposa nesta segunda-feira, dia 16 de novembro, no Conjunto Novo Retiro, na cidade de Floriano. De acordo com a polícia militar, o crime aconteceu após uma discussão entre o casal. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado. A vítima estava consciente e foi encaminhada ao Hospital Tibério Nunes, enquanto a mulher foi direcionada para a Delegacia Regional da Polícia Civil. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime.